Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor Veneri e hoje estou na coletiva de imprensa de Além do Ar, um musical inspirado na vida de Santos Dumont e claro que vou mostrar um pouco de tudo para vocês. Bora lá? Vem comigo! Boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, sou diretor da Fundação Alívia Maria Guiar, queria agradecer imensamente a presença de todos vocês nessa ocasião, que para nós é uma ocasião tão especial, especial por nós termos a oportunidade de estrearmos aqui no palco uma cidade tão grande, com tantas possibilidades e oportunidades como São Paulo, oportunidade de trazermos também um elenco maravilhoso composto aí pelos atores convidados e também pelos nossos alunos do núcleo da Fundação Alívia Maria Guiar, do núcleo Teatro, e oportunidade também da gente poder contar um pouquinho da história de um grande herói brasileiro, que é o Santos Dumont. Toma, né? Toma, né? Toma, né? Aqui está o copinho da água e troca, o senhor vai me dizer o que se passa dentro da sua cabeça. O que se passa dentro da minha cabeça já valeram alguns milhares de pontos de réis. Hoje, não valem um copo d'água. O que é isso, Alvarez? O senhor é um homem tão importante. Já tentou tantas coisas maravilhosas. De mais, saibou. Sempre me acontece da mente não estar aonde o corpo está. Que às vezes me parece tão difícil pertencer a alguém. Nem lá, nem cá, aqui ou lá, mas sempre tive o senhor, meu pai, pra me ajudar. Papai, o senhor não precisa fazer isso. Eu tô aqui e eu não vou sair do seu lado. Você sabe que eu não preciso, né? Viva. Pega o seu chapéu, nós vamos ao tabelião. Preciso fazer isso, contendo a posta. Preciso ajeitar as coisas. Como assim? Não é bom esse papo. Você é pra Paris. Não, eu não quero. Eu vou ficar aqui até o senhor melhorar. Não vou desviar dos olhos da verdade, né? Você não vai precisar ganhar vida a partir de hoje. Você é todo no seu nariz. Mas eu quero ver vocês como um dos. Eu vou estudar em Paris. Vai. Prefiro que eu não seja doutor. Com muitos que acham que o título vale mais do que a prática. Estude física, química, eletricidade. E não se esqueça. No futuro estará mecânica. Paris é o lugar mais perigoso pra um rapaz. Vamos ver se lá. Você se faz um homem. Então eu vou pra Paris. Eu vou pra Paris. Paris é o lugar ideal. Paris é especial. O que eu preciso de uma noite. Eu vou voar afinal. Não virá pra permanecer igual. Paris é o lugar ideal. O céu é tão lindo que parece uma aventura. E num piscar de olhos entendi minha procura. Aqui eu sei que vou evoluir e conquistar. Tem música autônomo olhando pra trás. E a chance do sonho realizar. Pois algo me diz. Sim, algo me diz. Que eu vou ser feliz em Paris. Paris é o lugar ideal. Paris é especial. E num piscar de olhos entendi minha procura. Paris é o lugar ideal. Não dá pra permanecer igual. Paris é o lugar ideal. Não dá pra permanecer igual. Curioso, parece que um fim nas contas eu erguei a perseverança do papai e os nenos pragem estão ao reino. Todos nós somos pedaços Das pessoas que amamos Das que nos feriram Dos lugares por onde passamos Que está presente no passado O seu pensamento quase O seu pensamento pode ser vida aberta O seu pensamento pode buscar Que está presente no passado E aqueles que já se encontrou Se encontraram em outros trabalhos Que vivem pra sempre E na nossa história Travadas no frio E pra não parecer tão triste, sentimos falta A vida nos mostra a saudade E nos presenteia com a saudade Saudades não tem essa sensação, e a bênção faz pra mim E te leva aonde está a felicidade Saudades não tem essa sensação, e a bênção faz pra mim E te leva aonde está a felicidade Saudades não tem essa sensação, e a bênção faz pra mim E te leva aonde está a felicidade Saudades não tem essa sensação, e a bênção faz pra mim E te leva aonde está a felicidade Galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado Isso foi um pouco da coletiva de imprensa de Além do Ar O espetáculo está muito bonito, está muito legal E é isso aí, não esquece de seguir o canal, dar o like no vídeo, ativar o sininho E vem assistir Além do Ar aqui no Teatro Opus Frei Caneca Vem